Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês não deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Jéssica Aventura, família sobre rodas. E aí Aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada nas chuvas no estado do Ceará, hoje dia 25 de fevereiro de 2024. Vamos lá. Aventureiro, no dia 22 de fevereiro de 2024, o mapa terminou assim. Chuva aqui acima de 50 milímetros, a legenda está aqui em cima. A maior chuva informada foi no Poço São José, no município de Carnaubau, região de Biapaba, 97 milímetros. No dia 23 de fevereiro de 2024, o mapa terminou assim. Chuvas fortes aqui nessa região, região Jaguaribana, acima de 50 milímetros, aqui na região do Cariri. A maior chuva informada foi no Poço Jaguaribe, no município de Jaguaribe, região Jaguaribana, 76,5 milímetros. No dia 24 de fevereiro de 2024, o mapa terminou assim. Chuvas fortes nessa região aqui, a região norte, região de Biapaba, né? Pegando essa região aqui, região Jaguaribana, a região do Cariri. Chuveu no estado inteiro, né? Essa parte branca mesmo, foi informada que não choveu. A maior chuva informada foi no Poço Carnaubinha, em Milhã, Sertão Central e em Amunst, 89 milímetros. No dia 25 de fevereiro de 2021, do ano de 2021, dia 25, o mapa terminou assim, chuvas fortes nessa região aqui, acima de 50 milímetros. No dia 25 de fevereiro de 2022, o mapa terminou assim, essa região aqui branca, que foi informada que não choveu. A região do Cariri foi fraca, a região Jaguaribana também, deu uma chuvinha melhor aqui na região norte. No dia 25 de fevereiro de 2023, o mapa terminou assim, chuva forte aqui nessa região, na região do litoral. Aqui nós temos também, aqui na região norte, região do Cariri. Agora vamos ver hoje, dia 25 de fevereiro de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 25 de fevereiro de 2024. Choveu em 41 dos 140 postos informados. Nós temos mais de 500, 500 postos do Estado do Ceará. Choveu em 26 dos 104 municípios informados. Nós temos 184. Mas às vezes o município tem mais de um posto, né? Então um posto informou, informa aquele município, já informou. Mas às vezes pode vir chuva melhor. Hoje é domingão, né? Mais uma vez. Vamos olhar no mapa aqui como é que está. Só chuva aqui na região norte, na região aqui de Biapaba, teve uma chuvinha aqui no litoral, mas a região do Cadim não choveu. Na região aqui de Inhamunce, só aqui, pedacinho, sertão central, região de Aguaribana, não choveu em lugar nenhum. É muito, muito fraco aqui. Vamos dar uma olhada na hora da atualização. Vamos lá. Dados atualizados às 10h10 do dia 25 de fevereiro de 2024. Mas é, Aventura, nós sempre pegamos esse horário de 10 horas, né? Nós vamos já aumentar aqui o campo de visão. Vamos ver melhor aqui, vamos lá. Aqui, Aventura, vamos dar uma olhada. Nós vimos aqui, pega esse repressorado de 10 horas, mas vamos dar uma olhada aqui. A maior chuva, informar até o presente momento, foi no posto Açude Diamante, em Coreaú, região de Biapaba, 47,2 milímetros. Posto Granja, município de Granja, litoral norte, 39,2 milímetros. Posto Açude, Gangorra, em Granja, litoral norte, 31 milímetros. Posto Pessoa Anta, em Granja, litoral norte, 30 milímetros. É toda essa região aqui em cima, no mapa, né? Posto Paracuru, em Paracuru, litoral de Peçém, 28 milímetros. Boqueirão, em Sobral, litoral norte, 25 milímetros. Posto Nova Conquista, em Amontada, litoral norte, 24 milímetros. Posto Açude Vazia da Volta, em Moraújo, litoral norte, 21 milímetros. Posto Massapê, município de Massapê, litoral norte, 20 milímetros. Posto Açê Sobral, em Sobral, litoral norte, 18 milímetros. Posto Meruoca, em Meruoca, litoral norte, 17 milímetros. Posto Samambaia, em Granja, litoral norte, 15 milímetros. Caioca, em Sobral, litoral norte, 14,2 milímetros. Açude São Vicente, em Santana do Acaraú, litoral norte, 13,2 milímetros. E vamos dar uma olhada aqui, vocês dão uma pausa aí, vão vendo aí, se eu for ler tudo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, vocês vão dando uma pausa aí, vão dando uma olhada. Nós vamos procurar aqui, a menor chuva em formar até o presente momento foi no Poço Castelão, em Fortaleza, litoral de Fortaleza, 0,8 milímetros. E é isso aí, hoje no seu domingão, não sei se todo mundo informou os postos, mas aí, quem tem o compromisso faz isso. Vamos continuar dando uma olhada nas nossas comparações. Vamos lá. Nós já vimos aí, o dia 25 de fevereiro de 2021, o mapa terminou assim, 25 de fevereiro de 2022 terminou assim, 25 de fevereiro de 2023 terminou assim. E 25 de fevereiro de 2024 está assim. Nós fomos analisar aqui, hoje, é um dos piores dias dos últimos quatro anos, mas teve tantas vezes melhores, então o inverno não está tão ruim. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui, o mês, o acumulado do mês de fevereiro nos últimos dez anos. Vocês dão uma pausa no vídeo, dão uma analisada, 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Esse lilás, é acima de 4 centímetros milímetros. Isso aqui é o mês. Estamos vendo aqui que 2024 está melhor do que 2023, está melhor do que 2022, melhor do que 2021, não está melhor do que 2020. Aparentemente, aqui também não está melhor do que 2019, nem 2018, mas parece que está melhor já até 2017, 16 e 15, não é? Dá uma pausinha aí, dá uma olhada, uma pausa no vídeo e vê direitinho. Aqui vamos ver aqui os últimos 12 anos, Aventureira, porque no ano, esse aqui agora, em 2024, ele está assim, porque só começa a pintar uma cor vermelha aqui, Aventureira, acima de 200 milímetros, então quando acumula acima de 200 milímetros, começa a pintar no mapa, é o Amarelo 400, 600 e aqui vai. Então, 2024 está assim, nós estamos em fevereiro, é isso, e já está, está bem pintado. Agora vamos dar uma comparaçãozinha aqui, futurística, futurística, vamos dar uma previsão. No dia 26 de 2021, o mapa terminou assim, 2021, 26 de 2022, foi assim, 26 de 2022, foi assim, chuva nas 50 milímetros nessa região, e 26 de 2022, só amanhã, né Aventureira? Valeu Aventureira, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua visita, valeu, comenta aí, show de bola, e tamo junto. Tom Aventuras, família sobre rodas. e aí a o O o o o o ó Música